Doze horas e vinte e seis minutos é o nosso informativo Nova Era com as informações aqui da nossa região. Daqui a pouco teremos informações para São Pedro Ivaí. Estamos recebendo aqui a visita já do Alexandro Pasqualim, ele que veio participar com a gente, que falar sobre vigilância sanitária em Boasópolis e falar também da preocupação com a dengue no município de Boasópolis. A preocupação maior é porque o município de Caloré enfrenta um momento muito difícil, com oitenta, até domingo, oitenta casos confirmados de dengue e deve já estar mais, o número de confirmações em Caloré e a preocupação também é que isso possa agravar a situação em Boasópolis porque está muito próximo, é uma cidade vizinha. Alexandro, chega um pouquinho mais perto do microfone, só para a gente conversar, trazer aqui as informações. Há uma preocupação em Boasópolis, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde a todos os ouvintes que acompanham a gente. na Rádio Nova Era FM, 97.5. Boa tarde a todos que vão ver essa entrevista também através do seu blog. A gente está aqui hoje para trocar umas palavras com o morador, pedir a conscientização das pessoas que residem no município de Boasópolis, porque o ano já começou com problema de dengue. A gente tem Caloré, que é um município vizinho, faz limite com o município de Boasópolis. Até domingo, como você diz, já tinha mais de 80 casos confirmados de dengue. Então, a gente está muito preocupado com isso. Já estamos tomando as medidas desde o ano passado, na verdade. Já fizemos um arrastão no mês de novembro. E agora, recentemente, fizemos um outro agora no mês de janeiro, com apoio da prefeitura. Sempre a gente tem total apoio dos prefeitos que estão à frente do município. Era assim como com o Didi. E a gente está vendo uma preocupação muito grande com o atual prefeito, o Dauto também, com o secretário de saúde, Marcos. Então, a gente já vem tomando algumas atitudes, fiscalizando, fazendo inspeções, aplicando notificação, intimação, se necessário, multando, que é uma coisa que a gente só faz em último caso. Sempre as pessoas estão resolvendo. Mas está muito preocupante a situação. Então, a gente veio pedir a cooperação de todos para estar amenizando esse problema e a gente passar sem epidemia de dengue aqui no município. Agora, Borrazópolis, não tem caso confirmado de dengue, mas a preocupação de vocês é a incidência, a infestação, que está alta, e a preocupação com o município vizinho, porque se uma pessoa for em Caloré, por exemplo, for picada, for contaminada, vir para Borrazópolis, contamina um mosquito, e aí a gente pode começar a ter uma dor de cabeça com essa questão da dengue também, né? Isso. A gente fez o último levantamento de índice, né? Para as pessoas entenderem, a cada 100 casas que foram inspecionadas, visitadas nesse levantamento, a gente tira um diagnóstico, né? Deu 3%. Quer dizer que a cada 100 casas, 3 casas, estava com larva de mosquito Aedes aegypti, né? Então, por isso a preocupação, que é um índice de médio risco, né? O ideal seria abaixo de 1%. A gente está com 3%, acima de 4% é considerado alto risco, né? É o que estava acontecendo com o Caloré. O Caloré estava com 5,8%, o índice de infestação que a gente fez no começo de janeiro, né? Esse índice. Aí já começou a aparecer casos lá. A gente, sabendo desse índice que estava 3%, que está considerado o médio risco, qual já, né? A gente fez o arrastão e já começou a desenvolver várias ações para tentar segurar. Mas a gente só depende da população também. A gente faz o serviço da gente, a equipe da DENG e da Vigilância é limitada, tem poucos profissionais que trabalham, né? A gente se vira nos 30, tem hora para atender Covid, fazer outras coisas, desenvolver outras funções. E a gente precisa do apoio da população. E é isso que eu ia perguntar, Alessandro. Além dessa questão, Alessandro, além dessa questão da DENG, ainda tem o Covid, que a pandemia ainda continua, né? Isso. A gente atualmente estava com 384 casos confirmados de DENG. DENG de Covid, né? De Covid, desculpa. De Covid, né? Hoje confirmou mais dois, através do teste rápido e um no laboratório particular. Até eu falei agora há pouco 384, então já é 386, então. 386 confirmados. Ah, que o nosso município ainda está, assim, bom, em vista de outros municípios que estão com um quadro pior. É que ativos, né? Que estão doentes, a gente só tem sete, né? Então, sete pessoas que estão ativos, que estão com a doença, que tem o risco de transmissão. Um número até baixo do que já teve. Eu recebi aqui uma informação, o Alessandro, do pessoal ali daquela região do Wilson de Pierre, que é um conjunto, do Cassarote, próximo ao Lago Municipal. O pessoal até mandou algumas fotos aqui de cobras, de escorpião e de algumas datas, que o pessoal insiste em manter essas datas sujas. Isso dá um trabalho para o município, que tem que ir lá notificar, toda hora chamar atenção. É como se estivesse mexendo com criança, né? Então, assim, é importante que as pessoas tomem providência, não esperar a prefeitura ir lá e fazer o trabalho, né? Isso. Na verdade, Berimbau, essa questão de terreno sujo, nos loteamentos, essas coisas, quem que é o responsável é o Celinho, né? O Celinho da feira. Eu, como vigilância, a gente dá um apoio para ele, trabalha em parceria junto, porque para nós é interessante estar limpo por causa da situação da dengue, né? Então, a gente já fizemos um mapeamento ali no Cassarote, fizemos a intimação de algumas pessoas, ligamos para outras, né? Alguns casos que a gente pede a compreensão da população, que é difícil de resolver, algumas pessoas que são de fora, que moram muito longe, a gente não consegue, através, muda o telefone, né? Muda de endereço e tem alguns lotes, né? Alguns terrenos aqui no município. Então, a gente pede a compreensão, fica difícil para a gente estar resolvendo tudo de uma vez, ou a gente vai tentando o máximo que pode, né? Mas é complicado. A gente pede para todo mundo que tem os terrenos aqui na cidade, que dá uma verificada, porque esses dias estava um tempo chuvoso, às vezes a pessoa pensa que está limpa, e quando vai ver já está sujo, porque estava chovendo muito. Então, todo mundo tem que limpar e manter limpo, para a gente não ter problema, né? O problema não é tanto o mato alto, a questão da dengue, que é que daí começa a acumular plástico, passa algumas pessoas, joga garrafa, joga copo descartável, ou vento mesmo, atrás de algum outro local, e começa a acumular água ali, e criar o mosquito da dengue. Agora, o mato alto já faz aparecer aranha, faz aparecer escorpião, serpente, que já foram registrados, vários casos dentro da cidade, né? Na zona rural também. Então, a gente pede para todo mundo também tomar cuidado, não ficar entrando no meio, nesses lugares que estão altos, né? Se for para limpar também, que use uma bota de cano alto, para não ter nenhuma picada de animal peçonhento. E no caso da prefeitura, até é importante ressaltar isso aqui, que a prefeitura, ela tem que seguir regras também. Às vezes chega lá e tem um terreno sujo, o cidadão acha que a prefeitura já pode chegar lá, invadir esse terreno, fazer a limpeza, mas ela tem que vencer todo um protocolo, uma regra, para depois tomar atitude, né? Isso. Geralmente, a gente tem feito também alguns casos, até você já acompanhou alguns, né? Que a gente faz a intimação para a pessoa, para poder estar limpando, daí quando é uma pessoa que a gente tem acesso, né? A gente faz a intimação para a pessoa estar limpando, a pessoa tem que percorrer um prazo, aí ela não limpando, daí a gente faz a multa, né? E depois, né? Tem o processo administrativo, é tudo baseado em leis, demora e é difícil de fazer, né? Então, a gente depende muito de tempo, depende da prefeitura, depois para limpar, do pessoal da limpeza, né? Que sempre dá um apoio para a gente, né? Então, é uma coisa complicada e a gente pede para as pessoas limpar para o último caso, a gente fazer uma multa e fazer esse processo e prejudicar a pessoa. A gente tenta não prejudicar ninguém. Eu falava com o dono de um mercado essa semana, o Alexandre, e ele dizia o seguinte, que o agente de saúde ou alguém da saúde entrar dentro do teu quintal para limpar o teu quintal é assim, é algo, é uma negligência, é a mesma coisa a pessoa entrar na tua casa para limpar a tua casa. Então, assim, entrar no quintal e encontrar a sujeira e esse servidor da saúde ter que fazer a limpeza é algo que jamais deveria ocorrer, né? A pessoa teria que fazer isso antes, né? Então, é por isso que a gente usa o espaço, até agradeço a você, Berimbau, né? O Júnior Dias sempre fornece o espaço para a gente estar mostrando as ações e queira ou não, a pessoa vê toda hora no blog, vê as matérias que a gente faz, vai se conscientizando, né? Muitos vão se conscientizando. Borrazópolis melhorou muito já a questão de limpeza, né? Com essas ações que a gente faz frequentemente e cuidando mesmo, né? Só que ainda tem alguns que deixam a desejar. Alessandro, sobre essa questão da dengue que é o principal tema hoje, mais alguma observação? Fico à disposição. É, a gente, o município teve quatro casos suspeitos, né? Graças a Deus, todos deram negativo através do exame que é feito no LACEM. Tem algum aguardando, não? Não tem nenhum aguardando, de momento, né? Mas a qualquer momento pode aparecer, a gente já está no período de verão, que é o que mais tem incidência de dengue, né? Então, a gente pede para todo mundo, né? Se conscientizar e ajudar cuidando dos seus quintais e seus terrenos, né? Para a gente passar tranquilo aqui e não ter problema de epidemia em Borrazópolis. Alexandre, obrigado aqui pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho e dizer que a gente está aqui à disposição. Qualquer comunicado, qualquer informação aí para a comunidade, só procurar a gente aqui da rádio, tá bom? Opa, Berival, obrigado, né? Eu quero agradecer de novo pelo espaço aqui, né? Está um sucesso a Rádio Nova Era FM, né? Para ele benizar o Di também, que é o nosso vereador, sempre também está preocupado com a questão da dengue, conseguir uma caminhonete para a gente, uma montana, né? Através do Artagão, o ano passado, isso ainda, agora que está para ser entregue para a gente também, né? Agora que vai ser utilizado. É, estão regularizando ainda a questão de documento, que todos os carros têm que estar segurados, né? Para a gente também não ter problema, né? Então, logo será entregue para a gente, vai melhorar ainda mais o trabalho da gente. Quero parabenizar todo mundo, que está muito legal, o estúdio ficou muito bom aqui, está de parabéns mesmo. Obrigado e parabéns para vocês também, tá bom? Obrigado. Essa é a informação então com o Alexandre Pasqualinho falando com a gente da Vigilância Sanitária do município de Boasópolis. Doze e trinta e oito, Marilson Corrêa fala da previsão do tempo. Aqui no Informativo Nova Era falamos de previsão do tempo. A terça-feira, segundo o Instituto CIMEPAR, não tem chuva aqui no Vale de Vaí, trinta graus a máxima. Amanhã, garoa de dois milímetros, sessenta por cento, trinta graus a máxima. Quinta-feira também tem garoa, dezesseis milímetros, noventa e sete por cento, trinta graus a máxima. Sexta-feira, três ponto cinco milímetros, oitenta e nove por cento, vinte e seis a máxima. Sábado, cinco ponto oito milímetros, noventa por cento, vinte e nove a máxima. Domingo, seis ponto cinco milímetros, noventa e oito por cento, vinte e nove graus a temperatura máxima. Não muda muita temperatura e teremos garoa a partir de amanhã. Hoje não tem chuva. E hoje também não tem chuva, segundo o Climatempo. Hoje e amanhã. Vinte e oito graus a máxima para hoje, vinte e nove para amanhã.